O Rodriguinho, gol do Corinthians! Trabalhar a bola, se mexer, procurar companheiro, tocar curto, usar habilidade, dá certo! Rodriguinho, depois de uma boa toca, de passes, o Corinthians ensaiou e conseguiu fazer a pressão. Olha como ele limpou, bateu de pé esquerdo, tirou do Marcelo Moeck, bola para o fundo do gol! Rodriguinho, camisa 26, o primeiro dele no campeonato, 15 minutos do segundo tempo.